Olá, meus amigos do canal Pronto Falei! Eu sou o Luciano Gomes, chegando aí com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, esse canal é um canal que fala de todos os assuntos, mas é um canal também que a gente desabafa. E eu quero desabafar com vocês. Eu vou desabafar contra três, três empresas. A primeira delas é aquela empresa sem parar. Eu não sei se vocês conhecem, é aquela empresa que oferece tags para você colocar no seu carro e passar nos pedágios sem ter que parar, tá? Eu vou reclamar também aqui da BrasilCard, aquela empresa de cartões de crédito, tá? Ela fornece para você um cartão de crédito sem bandeira, para você fazer compras em alguns estabelecimentos comerciais. E eu vou fazer aqui também uma reclamação contra o Banco Inter, ok? Logo após a vinheta eu volto e eu vou explicar para vocês um pouco sobre essas situações que eu passei. Primeiro, solta a vinheta aí, eu volto já. Meu amigo, minha amiga, Luciano Gomes na área. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então já senta o dedo aí no botão vermelho, se inscreva, tá? Em seguida clique no sininho para que você possa receber as notificações do canal. Faça isso agora no início do vídeo para você não esquecer lá no final. Meu amigo, minha amiga, esse vídeo eu quero fazer uma crítica. Uma não. Três críticas. A primeira empresa que eu quero reclamar é daquela empresa que vende tags para você que tem veículos, para caminhões, para carros, para você colocar no seu carro e você não ter que parar para pagar o pedágio ou estacionamentos, enfim. Essa empresa sem parar, quando ela vai te oferecer uma tag, eles não falam absolutamente nada para você. Nada. Eu fui pagar minha fatura aqui e eu cadastrei a minha fatura para débito em conta. Por algum motivo, eles não debitaram o valor na conta. O dinheiro estava lá, eles não debitaram o valor na conta. Beleza. Assim que eles mandaram o e-mail falando para mim, eu corri na mesma hora e fiz o pagamento com cartão de crédito. E aí eu fui dar uma olhadinha aqui para o mês que vem, para o mês de março. Olha a taxa que eles estão me cobrando. Taxa de reprocessamento. Taxa de reprocessamento. Nós, brasileiros, somos feitos de idiota todo dia, todo dia, e nós temos que engolir isso. Só que eu fui para a porrada. Quando eu digo eu fui para a porrada, é que eu já acionei todos os órgãos competentes para impedir essa atrocidade aqui. Ah, mas é muito pouco, Luciano. É R$ 8,68. Imagina eles tirando, tirando de cada pessoa R$ 8,68. Esses donos dessas empresas, eles ficam bilionários e as pessoas ficam cada vez mais pobres. Taxa de reprocessamento. Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi. Multa, juros, tudo bem. É normal. Todo mundo cobra juros, cobra multa, vai lá, paga, acabou. Agora, taxa de reprocessamento, eu não vou pagar. Imediatamente eu entrei em contato com a Sem Parar. Fui atendido por um tal de Marcelo. E quando ele percebeu que eu entendia de lei, ele começou a gaguejar, ele começou a perder as estribeiras. Então eu falei com ele o seguinte, olha, eu vou acionar quem vai resolver esse problema. E passo o protocolo e o caso já está sendo analisado. E em breve teremos uma resposta e eu trago aqui para vocês, tá bom? E eu não deixo barato nem a pau juvenal. Segundo, segunda reclamação. Eu quero reclamar aqui do Banco Inter. O Banco Inter passa tempo, passa tempo e passa tempo e o banco não melhora. Agora, o Banco Inter precisa definitivamente agir como um banco. Veja bem, eu tenho um cartão de crédito do Banco Inter. Eu tenho um limite. E eu passei o cartão com o limite XY. Ou seja, mais do que o limite do cartão. E o cartão aprovou. Vocês acreditam que o Banco Inter cancelou o cartão, meu cartão, porque eu passei mais do que o limite? Eu queria mandar um recado para o Banco Inter. Eu gostaria de mandar vocês para a PQP. Sabe por quê? Porque vocês, vocês são amadores. Eu não confio em vocês. Me fala qual é o banco que faz isso. Eu tenho cartões de vários bancos. Eu já passei cartões mais do que os meus limites. Nunca aconteceu nada. Eu paguei e acabou. Mas o Banco Inter, a primeira vez que eu passei mais do que o limite, esses pilantras simplesmente cancelaram o meu cartão. Achando que eu vou morrer de saudade deles. Vá com Deus, Banco Inter. Imediatamente eu tirei todo o meu dinheiro desse banco. Para mim, eu quero que esse banco se exploda. Banco Amador. É por isso que eu falo sempre aqui. Você confia em Banco Digital? Só se você for doido. Confiar em Banco Digital, colocar o seu dinheiro lá, é loucura. Eu encerrei totalmente o meu relacionamento com esse banco dos Menins. Menins, é presidente lá. Do grupo. E torcedor do Atlético Mineiro. Torcedor do Galo Mineiro. Enfim, eu sou cruzeirense. Para mim, foi mil maravilhas. Não quero saber mais de Banco Inter. Quero que o Banco Inter vá para PQP. Entendeu? Vai aprender a ser banco. Que por enquanto vocês não são banco. Vocês pensam que são banco. Mas não são. Tá ok? Sei que muita gente vai reclamar. Ah, o Banco Inter é a última bolacha do pacote. Aí, não me importa. Para mim, é uma porcaria. Outra coisa que eu vou reclamar aqui é da Brasil Card. Entra no site da Brasil Card para vocês verem que eles falam que o cartão deles não tem anuidade, não tem taxas, não tem isso, não tem aquilo. E quando chega a fatura, meu amigo, minha amiga, é taxa disso, é taxa daquilo. E vai discutir com eles para vocês verem. Não tem conversa. Não tem conversa com a Brasil Card. É difícil, meu amigo. Nós somos feitos de idiota nesse país, todo dia, por essas empresas. E se você ficar sentado, calado e não correr atrás dos seus direitos, você simplesmente vai ser lesado por essas empresas. Atualmente, várias empresas têm lesado os brasileiros. São elas Brasil Card, Banco Inter, Itapemirim. Todo mundo sabe que a Itapemirim está quebrada, está falida, fechou a companhia aérea. Muita gente não recebeu nenhum centavo ainda. Não é pouca gente que ainda aguarda o ressarcimento dessa empresa e acredite, vai falir, vai quebrar e todo mundo vai ficar na mão. Eu não acredito que essas pessoas vão receber. Sabe por quê? Porque até hoje, até hoje, tem gente que não recebeu, por exemplo, reembolso da Varig, reembolso da VASP, reembolso da Avianca. A mesma coisa vai acontecer com a Itapemirim. Vocês podem ter certeza, tá? Muitas empresas... A Anvisa, por exemplo, é outra. Esse aí é um órgão público. Eu queria saber da Anvisa qual a explicação para que a Anvisa continue proibindo servir lanches dentro dos aviões. Qual é a explicação? Não tem mais explicação para isso, Anvisa. Não tem mais explicação para isso, Anvisa. Vocês estão fazendo a população de idiotas. Vocês sabem disso, né? Em toda parte do mundo, o serviço de bordo dentro dos aviões voltou. Somente no Brasil que continua essa palhaçada da Anvisa. Outra coisa muito importante, pessoal. Muito importante. Ônibus. Já perceberam que esses ônibus leitos também estão a verdadeira porcaria? E quando eu falo a verdadeira porcaria, eu falo da maioria das empresas. Antigamente você andava no leito cama, andava no leito, você recebia uma manta, um travesseiro, um kit lanche. Vai experimentar hoje para você ver. A passagem não barateou não, mas eles tiraram tudo o que eles podiam tirar. Tudo. Então fica aí a minha bronca a essas empresas. Pronto? Falei. Meu amigo, minha amiga, meu muito obrigado pela audiência, pela paciência. Um excelente fim de semana. E a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.